Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Estamos chegando hoje, um pouquinho mais tarde, hoje estávamos aí atrás de informações e a gente sabe que nós temos a obrigação e o dever de levar a informação correta e precisa para você, internauta, que nos acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias. Você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp, que é o 997824426. Se você tiver uma crítica aí do seu bairro, uma sugestão, problemas, as situações da sua rua, envia aqui para o nosso WhatsApp, está certo, minha gente? Clique aí também no gostei e adicione o sininho aí no YouTube, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, para que a gente possa também estar notificando, avisando você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal, ok? Vamos lá, vamos que vamos! Estamos agora ao vivo para todo o Brasil, olha a informação que chegou hoje, já pela manhã, bem de manhã, e a gente apurando os fatos, a nossa equipe de jornalismo, um homicídio aqui em Santa Bárbara do Oeste, olha aí, duas pessoas, dois homens foram mortos nesta madrugada. O crime ocorreu por volta das cinco para meia-noite no Parque Olaria. Olha aí, minha gente, duas pessoas que estavam dentro de um veículo foram atingidas por disparos de arma de fogo por dois indivíduos que chegaram em uma moto, desceram e acabaram efetuando esses disparos contra essas duas pessoas que estavam dentro do interior do carro. A gente mostra agora o crime ocorreu na Rua Independência, lá no Parque Olaria, aqui em Santa Bárbara do Oeste, a região ali dos predinhos abandonados. Olha como você vê, foi nessa rua, você vê aí nas imagens, foi bem aí que ocorreu esse crime nesta madrugada aqui em Santa Bárbara do Oeste. Dois crimes, hein? Duas pessoas mortas, eles estavam ali dentro do veículo, chegou lá duas, né, dois indivíduos com capacete e começaram a efetuar aí disparos contra essas duas pessoas. Essa é a rua, Rua da Independência, Parque Olaria. Agora temos imagens, as duas pessoas aqui que nós temos o nome, as duas vítimas, o José Batista Amaral, de 49 anos, morador do Parque do Lago, aqui em Santa Bárbara do Oeste, tá aí o José Batista Amaral e o Alain Fernandes Cares, de 24 anos, morador ali do bairro Laudice, também em Santa Bárbara do Oeste. A polícia militar foi que atendeu a esta ocorrência. As duas vítimas foram socorridas, foi por uma tia, foi pela tia desse jovem aí, né, de 24 anos, foi socorrido os dois até o pronto-socorro, ela pegou o próprio carro e levou até o pronto-socorro municipal, mas os dois acabaram não resistindo. Agora a polícia civil vai investigar aí, né, as causas, esse crime é que ocorreu duas pessoas numa mesma noite aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, um trabalho da polícia militar aqui da nossa região, que realizou ontem, dentro da Operação São Paulo Seguro, o atendimento de, né, de denúncias de jogos de azar em Santa Bárbara do Oeste e Americana. Quatro estabelecimentos comerciais, dois em Americana e mais dois aqui em Santa Bárbara do Oeste foram visitados pelos agentes de segurança. Em Americana, a operação foi no bairro Vale das Nogueiras, onde cinco, né, cinco máquinas de jogos de azar foram apreendidas. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, dois comércios, um que fica na Avenida Mário Dedini, na Vila Diva, região ali do SESI e também um outro estabelecimento na Rua Emboabas, no Jardim Santa Rita de Cássia, onde foram apreendidas seis máquinas. Está aí essa operação que ocorreu nas duas cidades aqui em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Bom, deixa eu falar pra você agora desse fato também, esse caso que ocorreu. Nós falamos dessas duas mortes aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas teve uma terceira também, de um senhor que estava internado no hospital aqui de Santa Bárbara do Oeste. Esse homem teria sofrido aí um acidente semanas atrás e ele acabou morrendo nesta madrugada. Ele estava com a sua moto indo, saindo do trabalho pro almoço, foi quando ocorreu o acidente. Foi uma queda acidental. A vítima, o Márcio Aparecido Tomazini, de 54 anos, minha gente. Ele saiu da empresa e foi pra casa onde ele morava, no Conjunto Romano. E ao chegar ali, próximo à delegacia do município, segundo testemunhas, tinha ali óleo na rua. E ele acabou, a moto acabou, ele perdeu o controle da moto e acabou caindo. Quebrou cinco costelas. E lamentável, ele estava internado e veio a falecer nesta madrugada também em Santa Bárbara do Oeste. Olha, uma mulher de 25 anos foi encontrada morta dentro de casa no bairro onde morava, lá no Santa Rita 1, em Nova Odessa. O corpo foi encontrado por policiais militares ontem. Veja aí, o proprietário, o dono da casa, sentiu um cheiro muito forte, né? Um cheiro, quando ele passava pelo local, a casa estava fechada. Foi aí, então, que acionaram a polícia militar, que foi até lá. E foi encontrado essa mulher de 25 anos, com ferimentos no pescoço. Os militares viram, então, essa mulher pela janela, caída de barriga para cima. A residência estava trancada, como eu disse, e ela acabou sendo encontrada aí pela polícia militar. É lamentável, essa mulher que acabou sendo encontrada. Agora a polícia vai investigar as causas dessa morte. Volta para mim, volta para mim. A polícia militar, agora sim, essa foto, a imagem, você volta aqui, porque essa mulher aí que você acabou de ver, a loira, né? A Sidmara, a Sidmara de Oliveira, de 25 anos. Isso, essa aí, põe para a gente na, enche a tela. A polícia militar de Nova Odessa prendeu o acusado de matar essa moça aí, que você vê nas imagens, né? Essa moça que você viu, está vendo nas imagens, moça bonita, por sinal, prendeu o Lucas Ribeiro Ramos, de 22 anos. Esse tatuado aí, ó, a polícia agiu muito rápido. E ele foi encontrado em sua residência. Foi ontem à prisão dele. De acordo com a polícia civil, ele era namorado da vítima. E a polícia civil de Nova Odessa acabou prendendo, né? Esse suspeito de 22 anos. Ele confessou o crime, disse que ela foi morta no domingo. Os investigadores já tinham tudo. Já tinham tudo, nome, endereço do rapaz, que morava lá no Parque dos Lírios, na cidade americana. Ele foi preso em frente à casa dele. O namoro foi marcado por separações. E segundo a polícia, a vítima foi morta durante uma briga. Ele, que é um, como você viu aí, é um cara forte. Durante a briga, ele disse que deu um mata-leão na moça. Então, foi um crime premeditado. É um crime covarde, por sinal. É um crime covarde. Sabe, aqueles ex-namorados durões, que acabam não aceitando aí o fim do relacionamento. Covarde, é frouxo. E aí acabou matando essa moça. Foi pedida aí a prisão temporária do suspeito, que aguarda agora a decisão do juiz. Ele está, inclusive, aqui na cadeia pública de Santa Bárbara do Oeste. Está recolhido aqui na cadeia de Santa Bárbara do Oeste. Que lamentável, né? É lamentável. É lamentável. É aquele tipo de relacionamento de pessoa, sabe, que não tem comando, que não tem controle, o autocontrole. E acaba estragando a vida, estragando a vida por nada. Por nada. Tirou, acabou com a vida da moça e acabou com a vida dele também. Com certeza, se a justiça, olha só o que eu vou falar, se a justiça realmente valer, vai pegar a pena aí de, no mínimo, 30 anos de regime fechado. Assim como outros crimes semelhantes a feminicídio que ocorreram aí na nossa região, inclusive aqui em Santa Bárbara do Oeste. Bom, teve acidente hoje pela manhã, aqui na SP-304, na rodovia Luiz de Queiroz. Foi no KM, saída ali, do KM, saída 137, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um veículo foi atingido na traseira por outro veículo de passeio. E veja aí a situação que ficou, né? Este automóvel, olha aí. Foi agora pela manhã, na manhã desta quinta-feira, acidente esse registrado aqui em Santa Bárbara. O veículo estava com o documento vencido já desde 2017. Os dois ocupantes nada sofreram. E o motorista aqui... Olha aí, tá vendo só? Aí foi, abateu bem na divisória aí, da passarela ali do Sartori, né? E o carro ficou assim. A remoção desse veículo vai ser só à noite, porque o trânsito agora está muito intenso naquela região da SP-304, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Deixa eu falar aqui, para você interagir junto com a gente, pela live ao vivo aqui no portal SP Notícias. A Ivone Baldo também está assistindo a gente, acompanhando... Oi, Ivone! Olha aí, é um absurdo, né? Até quando? É barbaridade. O Vladimir Wilson Correia Leite também, o Agnaldo Meneghete também assistindo aqui a gente, acompanhando o Jornal da TV SB Notícias. E aí, produção, acabou? É isso aí? Hã? Acabou? Chega, então? Acabou o nosso jornal de hoje? Cadê o Josué Silva? Ok? Beleza! Beleza! Agradecer aqui a produção também do Marcos Estevam. É, Marcos? Quer falar um oi, Marcos? Não, o pessoal é meio tímido aqui. Um grande cantor, parabéns para você, viu? Parabéns pelo trabalho, o Marcos Estevam, que é o cantor das noites aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, você tem uma reportagem aí no seu bairro, na sua rua? Você encaminha aqui para a nossa central de jornalismo, pelo WhatsApp, que é o 997-82-4426, que a gente vai... O pessoal quer que eu vá embora mesmo, né? Então tá bom. 997-82-4426. Forte abraço para você. Tchau e até amanhã. Tchau.